Olá, seja bem-vindo aqui ao canal. Eu sou o Bruno Câmara, biomédico, e hoje a gente vai falar de dois testes muito importantes dentro do laboratório, dentro da parte de hematologia e de hemostasia, que é o tempo de protrombina e também o tempo de tromboplastina parcial ativado, a famosa duplinha TAP-TTPA. Então, antes, vamos fazer uma pequena revisão de como funciona essa parte da hemostasia e por que a gente usa o TAP-TTPA para fazer essa avaliação. Então, a hemostasia é um processo fisiológico do nosso corpo para manter ele em equilíbrio e toda vez que acontece algum dano no vaso, que começa a vazar sangue, ter hemorragia, o corpo tem mecanismos para fazer a parada dessa hemorragia, para parar de perder sangue. Isso não é interessante para o nosso corpo, então existem mecanismos para fazer com que essa hemorragia seja estancada. E esse processo todo de fazer essa parada da hemorragia é chamada de hemostasia. E não confundir com hemostase, que é outra coisa, homeostase. Bom, a hemostasia, a gente pode classificar ela didaticamente em primária, secundária e alguns autores ainda trazem a hemostasia terciária. A hemostasia primária está envolvida aí junto, estão envolvidos os vasos sanguíneos e também as plaquetas. Na hemostasia secundária estão envolvidos os fatores da coagulação e a coagulação, de maneira geral, para formar o coágulo. E alguns autores colocam a fibrinólise junto com a hemostasia secundária. Outros autores vão colocar a hemostasia, a fibrinólise, como uma parte da hemostasia separada, que aí chama de hemostasia terciária. Então, esse conceito de terciária vai depender de qual livro você está vendo. Então, pode ser primária ou secundária, ou primária, secundária e terciária. Então, a fibrinólise é a destruição, a dissolução desse coágulo depois que ele foi feito. Então, todas essas etapas aí, esses processos são importantes para manter o sangue só ali nos vasos sanguíneos e fazer a parada da hemorragia caso aconteça. Bom, a coagulação vai ser o foco aqui da nossa aula, porque o TAP e o TTPA vão avaliar principalmente essa parte específica da hemostasia. E aí, o que é essa coagulação? Coagulação é a formação de um coágulo. Que tipo de coágulo? Um coágulo de fibrina, que é insolúvel e estável. Então, esse coágulo aqui tem uma foto, uma representação desse coágulo. E é um tampão mesmo ali, um bloqueio daquele local onde teve a lesão para não deixar o sangue ficar extravasando. Então, é um mecanismo fisiológico e de equilíbrio do nosso corpo. E aí, quem já estudou a cascata da coagulação na graduação, em algum momento, sabe que é bem complexo. É um processo que existe no nosso corpo e que envolve uma série de fatores da coagulação que vão sendo ativados. Um ativa o outro e tal. E o processo final é a formação do coágulo de fibrina. E aí, a gente, classicamente, didaticamente, separa essas ativações em duas vias, três vias. Que tem a via intrínseca, a via extrínseca e a via comum. Apesar de que isso no nosso corpo acontece de maneira dinâmica. Então, não tem essa separação certinha, igual a gente aprende muitas vezes na graduação. Ou aprendeu, mas nos testes laboratoriais, no TAP e no TTPA, é importante a gente ter essa mente dividida em intrínseca e extrínseca e comum. Porque o teste, a gente consegue dar uma separadinha melhor ali no laboratório dessas vias. Então, por isso que elas não foram abolidas. Essa divisão não foi abolida. Porque os testes ainda são utilizados e a gente consegue fazer essa avaliação. Essa separação. Mas isso aqui é muito complexo, desse jeito. Então, vamos dar uma simplificada nisso aqui. Para vocês realmente entenderem. Bom, a primeira coisa que tem que acontecer para que esses fatores sejam ativados. É uma lesão endotelial. Então, lá na parede do vaso sanguíneo, teve algum problema. E começou a ter uma lesão lá naquele local. Pode ser um acidente, sei lá, cortei o dedo, uma inflamação. Então, quando tem essa lesão, um fator tessidual vai ser exposto a entrar em contato ali com o sangue. Então, tem um rompimento ali das membranas, das células. E esse fator tessidual, que ele não está presente no nosso sangue, começa a aparecer ali e fica exposto naquele local da lesão. Quando isso acontece, o fator 7, que é um dos fatores da coagulação em maior quantidade em circulação no nosso corpo, ele vai perceber isso, ele fica o tempo todo circulando. Ele já está lá dentro do nosso sangue. Ele fica lá circulando, né, na forma inativada. Quando ele passou no local e viu o fator tessidual lá, né, digamos assim, ele pega e se liga no fator tessidual e isso causa a sua ativação. Então, a ligação do fator 7 com o fator tessidual vai fazer com que o fator 7 fique ativado. Então, esse é o pontapé inicial da coagulação, a formação dessa duplinha, o fator tessidual com o fator 7, que isso ativa o fator 7, né. Então, aí a gente tem agora o fator 7 ativado. E aí, depois que o fator 7 se ativou, ele vai começar a ativar outros fatores, uma série, uma cascata de coagulação de um fator ativando o outro, né, até chegar onde? Na conversão da protrombina, que também já está lá no nosso sangue, né, circulando, mas a protrombina é a forma inativada. Então, esses fatores, né, vão ativar a protrombina, transformando ela em trombina. E a trombina, que é a forma ativada, né, vai transformar o fibrinogênio em fibrina. Então, esse é o evento principal da cascata da coagulação. O evento inicial é a ligação do fator tessidual com o fator 7, e o evento final é a formação de grande quantidade de trombina a partir da protrombina, e essa trombina que foi formada vai converter o fibrinogênio em fibrina, né. A maioria desses fatores da coagulação são os imogênios, ou proenzimas, ou seja, eles estão ali no nosso sangue de maneira inativada, mas quando eles são ativados por algum motivo, né, uma proteína ativa a outra, eles viram enzimas, né. A maioria dos fatores da coagulação, então, tem a sua atividade enzimática, né, ativada. E aí, por isso que a gente chama eles de proenzima ou zimogênio, né. Então, a protrombina é um zimogênio que, quando ativado, vai virar uma enzima chamada trombina, né. Então, isso acontece aí com a maioria dos fatores da coagulação. Bom, aí o fator tessidual, né, se ligou aí com o fator 7, né. Isso, didaticamente, né, a gente chama de via extrínseca. Então, por que via extrínseca? É algo que estava extra, fora, e acabou aparecendo dentro do vaso sanguíneo. Então, o fator tessidual estava fora, que é o local onde ele tinha que ficar ali dentro das células, né, estava fora do vaso, Só que, por causa da lesão, ele começou a aparecer dentro. Então, é de fora para dentro, né. E aí, os outros fatores, né, a gente chama ali de via intrínseca, porque eles já estavam dentro do nosso sangue, só precisavam ser ativados, né. Então, fator 12, fator 11, fator 9 e fator 8 são considerados fatores da via intrínseca. Eles já estavam lá, só precisavam ser ativados. E é justamente essa a função deles, ficarem circulando ali, e no momento que precisa, eles são ativados. Então, essa é a diferença da via extrínseca e da via intrínseca, né. E, mais para o final, todos esses fatores vão desembocar na via comum, né, que tanto vai ser ativada pelo fator 7 ou pelos fatores da via intrínseca, né. Então, aqui a gente tem o fator 5, o fator 10, protrombina e o fibrinogênio, né. E, claro, que é protrombina junto com a trombina e o fibrinogênio e a fibrina, né. Então, via comum é a via que é ativada, né, tanto pelos fatores da via extrínseca quanto pelos fatores da via intrínseca. O TAP, né, o tempo de protrombina, ele vai avaliar os fatores da via extrínseca, né, se ele tiver, por exemplo, só alterado. E o TTPA vai avaliar os fatores da via intrínseca. E a via comum é avaliada pelo conjunto dos dois. TAP e TTPA, né, por ser comum, então, uma alteração em algum fator da via comum, a gente encontra alteração tanto no TAP quanto no TTPA, né. Então, a gente usa esses testes para ver essa deficiência de alguns fatores da coagulação, né, ou se eles estão com atividade reduzida, ou estão ausentes, ou estão bloqueados. Bom, e para fazer essa avaliação no laboratório, a gente precisa coletar a amostra do paciente, né. Então, o sangue total do paciente é coletado com, é, colocado num tubo com citrato de sódio, né, que é esse aqui. E aí, dentro desse, desse tubo, né, que é de tampinha azul aqui, né, tem o anticoagulante citrato de sódio a 3,2%. Existe um tubo também de citrato de sódio a 3,8%, mas ele não é muito utilizado, ele é mais voltado para a parte de alguns testes na pesquisa científica, né. Então, no dia a dia, o que a gente vai encontrar mesmo é o tubo com citrato de sódio a 3,2%. Qual que é a função do citrato de sódio, né, para os testes da hemostasia? Ele é um quelante de cálcio. O que que é isso? Então, o citrato de sódio se liga no cálcio, impedindo que ele seja utilizado. E o cálcio é importante como cofator para aquelas enzimas lá, né, serem ativadas e funcionarem, né. Então, uma vez que eu retirei o cálcio disponível lá daquela amostra, ela não consegue coagular. Por isso que ele é um anticoagulante, porque ele vai quelar, vai se ligar ao cálcio e não vai deixar a cascata da coagulação acontecer no tubo, né. E aí, a gente tem uma amostra que tem todos os fatores da coagulação disponíveis para serem avaliados lá no laboratório, né. Então, é uma quelação, né, essa reação acontece, mas ela é reversível. Se eu colocar mais cálcio, aí os fatores voltam a ser ativados e a cascata volta a acontecer. Esse é o grande princípio, né, desses testes. Eu tiro o cálcio e depois eu volto o cálcio. Só que aí, depois que eu volto com o cálcio, eu cronometro o tempo que eu coloquei o cálcio até formar o coagulo, que é esse, vai ser o tempo que a gente vai liberar lá como resultado no laboratório. Então, o que é esse citrato de sódio, né? Essa aqui é a molécula do citrato de sódio. Então, ele tem aqui três grupos hidroxilas, né, e só essa parte aqui seria o citrato. Citrato de sódio, a gente encontra ligado aqui nesses três grupos hidroxilas, as moléculas de sódio, né? Isso vai deixar o citrato mais estável, por isso que é possível a gente colocar ele aqui no tubinho, né? Então, o sódio deixa a molécula de citrato mais estável para ser utilizada e durar mais tempo, né? Uma vez que a gente colocou o citrato de sódio em contato com um meio aquoso, como, por exemplo, o sangue, né? O que vai acontecer? O sódio, ele está ligado ali, mas ele tem uma ligação muito fraca, né? Então, uma vez que eu coloquei esse citrato de sódio lá no sangue, o sódio vai se dissociar, vai para o meio, né? Soltou da molécula. E aí, nesse momento, o cálcio na amostra se liga onde o sódio estava ligado, né? Então, aí acontece aquela ação do cálcio, né? Nesse momento. Então, o sódio sai da molécula de citrato e o cálcio se liga, né? Então, isso, por esses grupos hidroxilas, né? Serem negativos, o cálcio positivo, ele acaba atraindo o cálcio e aí deixa o cálcio indisponível para ser utilizado ali e os fatores da coagulação não conseguem serem ativados porque eles precisam do cálcio ali como cofator para poderem ser utilizados, né? Então, uma vez que o cálcio está ligado nessa molécula de citrato, as moléculas ali, as proteínas, os hemogênios, não conseguem utilizar ele para serem ativados. E aí, eles ficam lá, as moléculas ficam lá, porém não são ativadas. E aí, o que acontece, né? Se não tem cálcio, não tem coagulação, né? Então, os fatores da coagulação continuam disponíveis naquela amostra. Eu posso testar eles ali depois, né? Mas, depois que eu coloquei o sangue em contato com o citrato de sódio, né? Cálcio fica quelado e não consegue ser utilizado. Bom, existe uma recomendação dos órgãos que padronizam os testes laboratoriais que existe uma ordem para a gente coletar os tubos no laboratório, né? E o citrato de sódio sempre é colocado como segundo, né? Então, primeiro, se a gente coletou ali do paciente, o primeiro vai ser o frasco de hemocultura. Se tiver, se não tiver a frasco de hemocultura, eles recomendam coletar um tubo, o primeiro tubo e depois descartar esse tubo e começar com o citrato, né? E depois vem o tubo para soro, com heparina, com EDTA e com floreto de sódio, né? Só que existem alguns artigos mostrando que essa ordem, né? Não interfere nos resultados lá do TAP-TTPA, né? Então, é uma ordem mais importante para padronizar a coleta, né? Para deixar tudo bem padronizado no laboratório, mas na prática mesmo, assim, né? Se colocar o tubo de citrato lá no final, no meio, no início, não vai interferir. Isso é importante porque, se não, se você seguir a risca, né? Você sempre vai ter que coletar um primeiro tubo e descartar esse tubo para depois coletar o citrato. Isso acaba gerando um custo a mais para o laboratório, né? E ainda tem os casos de que o laboratório coleta as amostras dos pacientes com seringa. Então, toda amostra vai para dentro da seringa. Então, já misturou tudo ali, né? E aí, depois, é que eles fazem a passagem do sangue para os outros tubos, né? Então, não tem muito o que fazer nesses casos, né? Então, sim, essa ordem existe. Geralmente, cai em prova, né? De concurso, de residência. A gente tem que saber certinho a ordem. Porém, na prática, os estudos mostram que não tem interferência se o tubo de citrato foi coletado primeiro, foi colocado o sangue primeiro, no meio, no final. Bom, uma coisa que, sim, que tem que ser respeitada é a proporção entre sangue e anticoagulante, né? Entre citrato de sódio. Então, é uma proporção, né? Nove para um. Então, são nove partes de sangue para uma parte de citrato de sódio. Eu não sei se vocês conseguem ver, né? Mas aqui, ó, tem um líquido, que é o citrato de sódio, né? E eu não posso colocar pouca amostra ou muita amostra além dessa proporção, porque senão a gente vai ter problemas lá nos resultados, né? Então, se eu tenho menos sangue, aqui tem uma marquinha, né? Geralmente, os tubos aqui vêm com uma marca, né? Vem aqui, não sei se vocês conseguem ver aí. Tem uma marca. E aí, geralmente, essa marca é o local onde a gente vai colocar sangue. Se for tubo a vácuo, né? Se você colocar uma seringa aqui ou colocar no paciente, o próprio vácuo já vai aspirar só a quantidade certinha de sangue que precisa no tubo, né? E aí, se eu coloco menos sangue, o que vai acontecer? Vai sobrar citrato, né? Então, aquela proporção vai ter mais citrato do que sangue. Isso vai causar um efeito dilucional. Então, o sangue vai ficar diluído com o citrato e pode causar um prolongamento dos tempos dos testes, né? Então, esse é um dos problemas quando a gente coloca menos sangue dentro do tubo de citrato de sódio, né? Agora, a outra situação que acontece é quando eu coloco mais sangue do que o indicado aqui, né? Então, isso vai fazer com que eu tenha aquela proporção em que eu vou ter mais sangue do que tinha de citrato lá disponível. E o que que isso vai acontecer? O que que vai acontecer, né? O cálcio não vai ser totalmente quelado porque eu vou ter mais sangue proporcionalmente, né? Do que o citrato. Então, o citrato que está lá disponível não vai conseguir quelar todo o cálcio na amostra. E isso vai gerar a formação de coágulos, microcoágulos utilizando ali alguns fatores da coagulação e não vai ser um resultado confiável, né? Então, geralmente, o tempo vai ser encurtado por causa desse problema. Então, é importante a gente manter essa indicação ali do tubo da quantidade correta de sangue para manter essa proporção de anticoagulante com o sangue e não causar esses problemas de diluição da amostra prolongando os testes e nem o encurtamento dos testes, né? Por causa do excesso de sangue, né? Então, imagina um paciente que tem uma alteração mas no tubo ficou mais sangue do que o que deveria e aí o resultado dele dá dentro dos valores de referência, né? Então, aparentemente está normal porém, o dele estava alterado mas porque tinha muito sangue o tempo ficou menor. Então, isso é perigoso e então é muito importante, né? Que o pessoal da coleta seja bem treinado para garantir que esse sangue seja colocado na quantidade correta, né? Um dos critérios de rejeição que vocês podem colocar, né? Ou encontrar nos laboratórios, né? É quando o sangue, né? Principalmente quando ele está abaixo daquela marquinha lá do volume que o tubo indica, né? Então, o critério de rejeição pode ser geralmente os fabricantes vão colocar abaixo de 90% já é para rejeitar a amostra, né? O volume ou abaixo de 80% é o que os órgãos de regulamentação, né? De laboratórios, né? Colocam Então, por exemplo se eu tenho um tubo em que o volume dele é 4 ml, né? Que ele comporta 4 ml de sangue e ele tem anticoagulante lá para 4 ml nem para mais nem para menos, né? O que seria 90%? 3,6 ml E o que seria 80%? 3,2% Então, os estudos já mostram que até 80% os testes não são alterados ainda Então, 80% ali seria o aceitável abaixo do volume 80% abaixo do volume Então, se eu colocar sangue ali até 3,2 ml Ok, dá para aceitar a amostra Agora, se tiver pouca amostra abaixo desses 3,2 ml aí os tempos já não vão ser confiáveis, né? Os resultados vão ser muito aleatórios e não tem como confiar Então, é um critério de rejeição E aí, como você pode fazer num laboratório? Ah, Bruno, então vou ter que ficar ferindo o volume de toda a amostra? Não O que você pode fazer, né? Você pode pegar um tubo desse colocar e preencher ele digamos 80% Então, esse aqui é um tubo de 1,8 ml esse que eu estou na mão aqui Então, eu vou calcular quanto que é 80% de 1,8 Aí, eu vou pegar, preencher aqui pode ser com água alguma solução aqui só para a gente ver uma marca e deixa esse tubo lá Então, toda amostra que tiver abaixo dessa marquinha você coloca esse perto dele e vê Bom, esse aqui está na marca então é aceitável Está abaixo da marca? Rejeição Nova amostra com o volume correto Então, você pode deixar esse tubinho lá perto ali da centrífuga para você olhar antes de centrifugar Bom, em relação ao processamento depois que a gente coletou a amostra de sangue e colocou no tubo com citrato de sódio é importante homogenizar por inversão para que o sangue todo ali do tubo entre em contato com o anticoagulante e esse processamento essa centrifugação tem que ser em menos de uma hora depois da coleta Então, não pode demorar para centrifugar o tubo depois que coletou porque se ficar tempo lá demais aí aquele cálcio lá vai começar a ser utilizado e a coagulação pode começar a acontecer Então, a gente tem que separar hemácias ali e leucócitos do plasma e das plaquetas Então, são 15 minutos a 3.000 RPM para a gente separar as hemácias do plasma aqui do paciente Então, a gente obtém um plasma pobre em plaquetas as plaquetas os leucócitos ficam mais aqui embaixo e a gente usa essa parte superior aqui que não tem plaquetas ou pelo menos é pobre em plaquetas vai ter bem pouca quantidade E depois que eu centrifuguei dentro dessa uma hora após a coleta eu tenho que fazer uma análise essa análise usando o TAP TTPA até 4 horas depois da centrifugação aqui Então, é importante que eu faça o mais rápido possível Tem alguns laboratórios principalmente se você for mandar para laboratório de apoio eles vão pedir para você tirar todo o plasma daqui colocar em outro tubo centrifugar de novo e depois tirar o sobrenadante colocar em outro tubo e congelar para não deixar com que os fatores sejam ativados Bom, um grande problema nos testes da coagulação são as amostras que tem hemólise Então, geralmente o que vai causar a hemólise é um garroteamento prolongado na hora da coleta agitação do tubo então a pessoa não sabe homogenizar direito e agita o tubo coletas difíceis também em pacientes principalmente crianças idosos que estão muito debilitados pode ser um problema e também o transporte inadequado dessa amostra Então, tudo isso vai causar hemólise das células da lise das hemácias levando a exposição de componentes intracelulares que estavam ali presentes nas hemácias e causando também interferência da detecção do coágulo nos sistemas ópticos Depois a gente vai ver mais para frente que tem dois sistemas de detecção do coágulo de fibrina tem o mecânico e tem o ótico o ótico usa ali um laser que vai incidir sobre aquele coágulo para ver a formação mas se tiver uma substância por exemplo lipêmica ou muito equitérica ou até mesmo com hemólise muito vermelho isso pode atrapalhar na leitura daquele coágulo então isso interfere muito por isso que a gente tem que evitar usar essas amostras para fazer o TAP-TTPA bom e aí então falando do TAP-TTPA eles são testes de triagem são testes que avaliam vários fatores ao mesmo tempo então eles são considerados de triagem para algumas doenças eles avaliam a hemostasia secundária são fatores da coagulação que são avaliados e aí a gente tem o tempo de protrombina que a gente abrevia de TP e tem um sinônimo que é o tempo de atividade da protrombina que a gente chama de TAP então TAP ou TP é o mesmo teste só vai mudar ali a nomenclatura eu gosto mais de chamar de TAP tem gente que prefere chamar de TP mas é o mesmo teste faz a mesma avaliação aí você vê qual é a sua preferência de falar e tem o TTPA que é o tempo de tromboplastina parcial ativada a gente vai entender porque que ele tem esse nome também bom pra fazer esses testes existem hoje vários tipos de metodologias a primeira inicialmente desenvolvida foi a manual daqui alguns laboratórios pequenos ainda fazem então a amostra pega o plasma colocado aqui no banho maria 37 graus depois coloca os reagentes também pra ficar 37 graus pipeta um outro ali no banho maria aí passado certo tempo eu vou ver ali a formação do coágulo no tubo depois que eu disparei o cronômetro ali e vejo quanto tempo isso demorou mas a reprodutibilidade disso é muito baixa isso vai variar muito de observador pra observador de analista pra analista então assim é muito impreciso e não é mais recomendado que seja feito dessa forma né então hoje já existem alguns coagulômetros né pra fazer a parte de semi-automação que seria o que tem um equipamento em que você vai colocar aqui umas cubetas geralmente essas cubetas tem uma esfera metálica e aí você coloca e essa esfera quando você coloca no equipamento ela vai ficar girando e aí você coloca manualmente pipetando manualmente a amostra junto com os reagentes e o próprio equipamento já deixa tudo aquecido a 37 graus e aí quando você coloca mistura reagente com a amostra aquela esfera que tava girando quando o coágulo começa a ser formado ela para né e aí o tempo é liberado né o momento e aí você tem que informar o momento que você pipetou a amostra né pra disparar o cronômetro e aí quando parar de girar aquela esfera né que é o método mecânico você o aparelho dá o tempo que demorou entre a adição da amostra ou a adição do cálcio né com a formação ali do coágulo né mas ainda é semi automatizado porque a gente tem que ficar pipetando reagentes amostras né tudo mais e aí existe os métodos 100% automatizados né nos equipamentos e aí a gente encontra equipamentos de pequeno porte para laboratórios menores né que tem uma rotina menor um pouco tem os equipamentos de médio porte de médio a grande porte né que tem já uma rotina maior que não dá pra ficar fazendo manualmente né o semi automatizado lá no onde eu trabalho é esse aqui né o CS2500 da da Simens o Sismix e tem também os testes os equipamentos de grande porte que são utilizados em grandes laboratórios né que tem uma rotina muito grande principalmente aqueles laboratórios de apoio né e você pode aqui nesse caso até é interligar vários equipamentos com outros equipamentos numa esteira né formando um grande complexo de equipamentos então esse aqui é são equipamentos né muito muito grandes pra laboratórios com uma rotina que não para né laboratórios que funcionam ali 24 horas com uma grande demanda né e aí então a automação veio pra ajudar bastante nessa parte melhorar o resultado dos testes então esse aqui é o método mecânico né a gente coloca a amostra e lá no fundo tem uma esfera que fica girando quando o coágulo for formando né e ele vai detectar isso aí embaixo tem um imã que fica girando né essa esfera e quando o coágulo forma a esfera para e aí o equipamento para o cronômetro né então esse é o teste mecânico e o ótico né é esse aqui que quando é o equipamento lá vai pipetando né os reagentes com a amostra e depois ele vai vendo ali a formação do coágulo por meio desse laser que está incindindo ali sobre a amostra né e aí tem várias tecnologias agregadas né filtros comprimentos de ondas né vários processos em que eu não vou entrar em detalhes mas só para vocês saberem que existem essas duas possibilidades né o método mecânico que tem aquela esfera que ela fica mexendo às vezes em círculo às vezes assim de um lado para o outro né e quando ela para de mexer é o tempo que o coágulo é o período que o coágulo formou e o equipamento calcula quanto tempo isso demorou para acontecer outra coisa importante né que a gente tem que ter para fazer esses testes é um plasma de referência né porque depois para fazer os cálculos a gente vai precisar dividir o tempo que deu do paciente por um tempo de um plasma normal né que teoricamente tem todos os fatores da coagulação disponíveis então a gente pode no próprio laboratório criar esse plasma fazendo um pool de no mínimo aí uns três plasmas né isso vai depender muito do reagente do equipamento da bula e aí você pode pegar por exemplo quatro amostras de pacientes saudáveis e misturar elas em um novo tubo e você vai garantir misturando esses vários plasmas que não vai estar faltando nenhum fator da coagulação e aí você vai passar esse pool de plasmas como sendo um plasma normal né e aí evitar para pegar plasmas né digestantes hepatopatas e quem faz uso de contraceptivos orais né de forma alternativa você também pode usar como um plasma de referência um plasma controle normal né então o controle lá da empresa né que você usa para fazer os controles ali diários você pode pegar o do de nível normal e passar ele como um plasma de referência para saber qual foi o tempo que deu e lá na frente a gente vai ver porque que a gente tem que ter esse plasma de referência também e antes da gente continuar só lembrando né que eu tenho um curso preparatório de análises clínicas para residência e concurso então se você quiser estudar com questões com videoaulas muito parecidas com essas aqui que vocês estão vendo aqui no youtube entra lá no meu curso para vocês aí aumentarem a chance de serem classificados para as provas o link está aqui embaixo bom então vamos lá né vamos falar mais em detalhes agora do tempo de protrombina ou do tempo de atividade da protrombina TAP ou TTPA esse teste foi criado em 1935 por um médico um grupo de pessoas ali né pelo arma de quick e aí né foi um artigo publicado que ele falou avaliação um estudo dos defeitos da coagulação na hemofilia e na icterícia né e lá nesse estudo ele publicou uma forma de avaliar esses problemas da coagulação que ficou conhecido né como o tempo de quick né então por muito tempo o TAP foi chamado de teste de quick né o tempo de quick por causa desse desses pesquisadores né desse grupo de pesquisa que inventou esse método de avaliar a via da coagulação então o TAP ou o TAP ou TP né avalia as vias extrínseca né lembra que eu falei pra vocês aquilo que estava fora veio pra dentro né o fator tessidual foi foi exposto ali no sangue e aí a gente avalia então da extrínseca o fator 7 e da comum fator 5 fator 10 protrombina e a sua formativa que é a trombina e o fibrinogênio e consequentemente a fibrina né então via extrínseca e comum bom e se a gente fosse traduzir isso de forma mais simples né é o tempo que demora depois que eu adicionei uma fonte de fator tessidual e cálcio na amostra quanto tempo demorou pra formar o coágulo de fibrina então lembra que no nome do teste tá falando é tempo então um dos principais resultados é o que o tempo em segundos então quanto tempo que demora pra formar o coágulo de fibrina depois que eu adicionei o fator tessidual e o cálcio então é isso que a gente tá querendo saber bom e aí lá no laboratório então vamos simular aqui um teste manual eu coloco 100 microlitros de plasma citratado sem cálcio lembra que o cálcio aqui tá quelado e isso tudo acontecendo a 37 graus celsius pra uma temperatura ótima pras enzimas os fatores da coagulação agirem e aí tem o reagente de TAP que é uma tromboplastina junto com o cálcio a tromboplastina é uma fonte de fator tessidual lembra que então o que que ativa o fator 7 é o fator tessidual então no reagente do TAP tem uma fonte de fator tessidual que junto com o cálcio que é necessário para as enzimas agirem quando os dois entram em contato com o plasma a cascata da coagulação começa a acontecer lá no tubo então depois que eu pipetei o reagente dentro da amostra disparo o cronômetro e vou ver quanto tempo vai demorar para formar o coágulo de fibrina certo então se a gente visse lá dentro do tubo o que que está acontecendo coloquei o reagente ou seja ele tem fator tessidual junto com o cálcio também né o fator 7 vai ativar porque lembra que é uma duplinha fator tessidual junto com o fator 7 fator 7 ativa o fator 7 ativado vai lá e ativa o fator 10 em um fator 10 ativado junto com o fator 5 ativado né esse complexo aqui dessas duas proteínas né duas enzimas fator 10 e 5 os dois ativados vai ativar né vai converter a protrombina em trombina e que vai converter o fibrinogênio em fibrina gerando o coágulo de fibrina então isso é um processo muito rápido que vai gerar a fibrina lá no final que a gente avalia no tubinho né então o que a gente está querendo ver é isso aqui né quanto tempo demora entre a adição do fator tessidual e o cálcio até a formação da fibrina esse tempo é bem rápido né então ele pode gerar demorar cerca de 10 a 14 segundos para formar aquela fibrina se o paciente tiver com todos os fatores normais né além disso né outros resultados que a gente libera com base nesse tempo é a atividade da protrombina né em porcentagem então uma vez que a gente sabe o tempo de protrombina quanto tempo demorou para formar o coágulo a gente sabe mais ou menos qual que é a função dessa proteína né se essa protrombina ela está funcionando normal ou ela está demorando mais ou está funcionando de menos né então quanto maior for o tempo que demorou para coagular digamos 20 segundos 30 segundos isso indica que a atividade da protrombina está diminuída né então ela vai ficar sei lá 70 60 50% né então quanto mais tempo demora menor vai ser a atividade da protrombina e aí tem outro parâmetro também que é liberado junto com o TAP que é o RNI né que é na verdade a RNI né no feminino a razão internacional normatizada e aí a gente entra então na história do RNI né que é liberado lá junto com o teste com os resultados tempo atividade RNI então é tudo começou né depois que o TAP foi criado desenvolvido lá em 1935 né passou algum tempo em 1905 a varfarina foi aprovada como anticoagulante né em seres humanos é a varfarina é um medicamento que até hoje é utilizado como anticoagulante pra evitar que os pacientes que tem o risco de trombose por exemplo né tenham trombose então eles usam esse medicamento naquela época a varfarina foi descoberta como raticida né ela era pra matar os ratos porque eles sangravam até morrer né então ela era utilizada pra isso e depois foram feitos vários estudos e aí chegou-se a conclusão né com a dose certa e tal era possível ser utilizada em seres humanos né claro que com as modificações na molécula e tudo mais pra ficar mais seguro né só que aí teve um problema né com o uso da varfarina né o que que acontecia não tinha uma padronização e muitos pacientes sangravam além do normal outros a varfarina não fazia efeito então tinha um problema de ajuste de dose que precisava ser resolvido e aí começaram a ser utilizados então os resultados do do TAP pra fazer essa avaliação se a varfarina tava ou não fazendo efeito adequado pra aquele tratamento né só que aí cada reagente né em cada parte do mundo era tinha uma fonte de tromboplastina diferente isso gerava resultados diferentes então não tinha uma padronização e aí em 1980 nessa década né no início da década a OMS endossou um conceito de razão internacional normatizada né que é o hoje a URNI né que a gente utiliza então esse grupo de pesquisadores aqui de Kirkwood né foi lá em 1983 ele falou assim gente a gente tem que calibrar essas tromboplastinas para padronizar o TAP né porque tá muito diferente de um local pro outro então a OMS né no ano seguinte ali no próximo desses anos em 1984 publicou lá um documento falando né que era necessário né calibrar as tromboplastinas para que elas fossem padronizadas e de preferência no mundo inteiro então se eu pegasse um resultado de RNI no Brasil seria equivalente a pegar um resultado lá nos Estados Unidos no Canadá na China onde fosse né por meio dessa padronização então como eu falei para vocês esse grande problema é porque a fonte de fator tecidual né que é o pontapé inicial ali que ativa o fator 7 varia muito de empresa para empresa as que fazem os kits então tem empresa que vai utilizar fontes de fator tecidual de animal tem empresas que vão utilizar de de órgãos humanos né por exemplo pulmão cérebro coração placenta né lá no laboratório atualmente o kit utiliza o fator tecidual extraído de placenta né placenta humana então essa fonte de tromboplastina ela pode variar né de empresa para empresa né das fabricantes de kits então para padronizar essa diferença entre as tromboplastinas foi criado né uma tromboplastina de referência desenvolvida e calibrada pela Organização Mundial da Saúde né e foi desenvolvido também um índice internacional de sensibilidade que foi declarado como um então eles pegaram olha essa tromboplastina aqui ela tem esse índice um e agora todas as empresas que forem fazer produzirem né as suas tromboplastinas para os kits de TAP vão ter que calibrar com base nessa tromboplastina tromboplastina aqui de referência né então hoje né é o OMS que fornece essa tromboplastina de referência para as empresas calibrarem as suas próprias tromboplastinas e como referência a gente tem o EASY né que é esse índice internacional de sensibilidade no valor de 1 né então essa é a referência para calibrar aquelas tromboplastinas né fatores tessiduais de outras fontes que as empresas usam né então por exemplo olha aqui esse teste né da Bioclean lá na caixa dele está falando né EASY 1,17 então ah mas será que isso é bom ou não é né esse EASY então o que é recomendado quanto mais próximo de 1 que é aquele 1 de referência lá daquela tromboplastina de referência melhor né então 1,17 é um bom valor né melhor ou pior se fosse 1,5 né aí já é um EASY maior e aí a gente sabe que quanto maior for esse índice de sensibilidade né menor vai ser a sensibilidade então se eu tenho um EASY de 2 a sensibilidade do teste vai ser muito baixa né então quanto mais próximo de 1 melhor que o 1 é aquele valor de referência lá da OMS né então só para vocês terem uma ideia se eu tenho um teste de protrombina né de 15 segundos mas eu usei um reagente que tem o EASY de 1 o valor do RNI vai ficar em 1,25 agora se eu uso um reagente que o EASY vai ser 1,5 o RNI vai para 1,39 então aqui eu saí de um RNI que estava dentro da normalidade para um RNI que já está alterado né porque o EASY mudou está maior se eu usar um EASY de 2 15 segundos vai equivaler a um reagente que um RNI de 1,54 né nos testes que foram feitos especificamente aqui para esse exemplo né então aqui já daria um resultado alterado né então quanto mais próximo de 1 melhor é a sensibilidade do tempo de protrombina então quando você analista clínico estiver lá no laboratório veja qual que é o EASY que está sendo utilizado nos reagentes do TAP de vocês né e busquem comprar né ajudar aí o pessoal da administração caso eles não tenham esse conhecimento a buscar empresas e kits que tenham o EASY mais próximo de 1 e aí como que é a fórmula do RNI né é o tempo do paciente né em segundos dividido pelo tempo normal lá daquele plasma de referência lembra que eu falei para vocês que tinha que fazer ou fazer o pool de plasmas ou pegar o plasma controle normal então a gente divide o tempo do paciente pelo tempo desse plasma normal e eleva ao valor de EASY né só que aí esse valor de EASY vai variar de acordo com o reagente que você está usando né e a empresa a bula do kit ali ou na caixa tem que informar qual que é esse EASY que é daquele reagente específico né então um exemplo seria aqui né eu tenho um RNI o tempo do paciente deu 23 segundos né lá no TAP o tempo de referência do plasma de referência normal do meu laboratório é de 12 segundos e aí eu elevo isso a 1.2 que é o valor do EASY daquele reagente que eu estou usando e isso dá um valor de RNI de 2,18 tá Bruno mas isso é muito é pouco como que eu vou saber bom o valor de referência para indivíduos saudáveis né sem nenhuma alteração nenhum uso de medicamento é o que o RNI vai variar de 0,8 né ou pode variar a 1,2 né ou 1,20 1,25 vai depender de laboratório então essa é uma base para vocês terem uma noção né então passou de 1,2 já tem uma alteração no RNI só que como eu falei para vocês o RNI ele foi feito principalmente para avaliar aqueles pacientes que estavam usando os antagonistas de vitamina K que são os anticoagulantes orais principalmente a varfarina né então a meta terapêutica de quem está usando esse tipo de anticoagulante é que o RNI fique na faixa dos 2 até os 3 de 2 a 3 né isso se ele estiver usando o medicamento né o AVK a varfarina né então o médico vai fazer iniciar o tratamento e aí vai ficar verificando ali pedindo de tempos em tempos né semanalmente mensalmente para ver se o paciente com aquela dose está ficando entre 2 e 3 com seu RNI em alguns casos e aí por exemplo se estiver acima de 3 o médico vai reduzir a dose porque está anticoagulando demais se estiver abaixo de 2 ele vai aumentar a dose porque não está atingindo a meta e aí o médico vai ajustando isso por isso que o TAP é usado para fazer esse ajuste de dose com a varfarina né e aí alguns pacientes né que tem um alto risco de trombose ou alguns pacientes cardíacos eles podem ter uma meta terapêutica um pouco maior entre 2,5 e 3,5 né então vai depender muito do que o médico está querendo atingir ali e quais são as indicações para fazer pedir o TAP né então o monitoramento terapêutico dos anticoaguladores os antagonistas de vitamina K né que a vitamina K ela serve como um cofator para a formação de vários fatores da coagulação e aí esses medicamentos eles inibem a atividade da vitamina K e aí os fatores não são produzidos da maneira correta ficam inativos e o paciente começa a ter essa anticoagulação por isso que ele é um antagonista da vitamina K o medicamento vai lá e bloqueia a ação né de cofator ali dessa conversão de alguns fatores então a gente pode fazer esse monitoramento você pode também fazer o TAP para obter um valor basal antes de iniciar a terapia então você faz um primeiro para saber qual que era o tempo normal dele para comparar com os demais depois que o paciente começar a usar a vafarina por exemplo né e hoje existem alguns medicamentos também que utilizam outras vias de anticoagulação como inibição do fator 10 então esses outros medicamentos são menos dependentes dessa avaliação de monitoramento terapêutico do que a vafarina porém eles são mais caros nem todo mundo consegue comprar né dependendo do país e aí a vafarina é muito utilizada ainda hoje em dia para a população de maneira geral pela sua difusão no meio e mais facilidade de obtenção o nome comercial dela é o Marevan então se você vê algum paciente tomando Marevan pode saber que é a vafarina né investigação de sangramentos então se o paciente está com algum sangramento faz ele pede TAP junto com o TTPA para ver se tem alguma deficiência de fatores né para o diagnóstico também de CIVD é importante fazer o TAP porque essa avaliação faz parte ali né dos critérios de diagnóstico e também para avaliar a função hepática o TAP ele serve para avaliar a função hepática porque a maioria daqueles fatores da coagulação são produzidos pelo fígado então se o fígado não está funcionando alguns fatores vão deixar de ser produzidos ou eles vão ser produzidos em uma quantidade menor e aí a gente consegue avaliar os pacientes né então se você está no laboratório e pegar uma amostra muito equitérica vê se o paciente tem problemas hepáticos TGO TGP aumentados gama GT fosfatase alcalina bilirrubina pode olhar também eletroforese de proteína se tiver se a albumina estiver baixa provavelmente esse paciente ter um problema hepático e vai também ter um tempo de protrombina alterado bom e aí o outro teste é o tempo de tromboplastina parcial ativada né TPA o TPA avalia as vias intrínse a via intrínseca né pelos fatores 12 11 9 8 e também da via comum que é da via comum o o o TAP também avalia né então fator 5 10 trombina trombina fibrinogênio e fibrina né então se a gente traduzisse isso né seria a pergunta assim quanto tempo demora para o coágulo de fibrina ser formado depois que eu adiciono cálcio em uma amostra em que eu já adicionei a cefalina né então aqui tem uma etapa a mais né do que o TTPA do que o TAP que é a cefalina então eu coloco a cefalina em contato com o plasma do paciente deixo incubando e aí quando eu coloco o cálcio junto com essa mistura aqui é que eu disparo o cronômetro para avaliar quanto tempo demorou para formar o coágulo de fibrina esse processo ele demora mais tempo né ele demora cerca de uns 30 a 40 segundos então enquanto o TAP lá demorava de 10 a 14 segundos né bem rapidinho no TTPA a formação do coágulo de fibrina demora um pouquinho mais então se a gente visse aqui no laboratório vamos simular né então eu tenho 100 microlitros de um plasma do paciente se tratado sem o cálcio né a 37 graus celsius o primeiro reagente do TAP ele tem dois componentes um é a cefalina que contém fosfolipídios importantes ali para a reação acontecer e tem um ativador né que pode ser ácido elágico sílica caolin então esses dois reagentes são colocados aqui junto com o plasma e ficam ali incubando por alguns minutos depois aí vamos ver o que aconteceu nesse momento quando eu coloquei esse primeiro reagente que é a cefalina mais o ativador e isso vai acontecer o que? ativação do fator 12 que é um fator que é ativado por contato então quando ele é ativado pelo contato com o ativador pode ser a sílica né o ácido elágico o fator 12 ativado ativa o fator 11 o fator 11 aí parou por aí né então nesse momento a reação aconteceu só até ali a ativação do fator 11 aí para o resto da etapa da coagulação acontecer eu tenho que adicionar quem? o cálcio então o segundo reagente do TTPA é o cloreto de cálcio aí eu coloco o cloreto de cálcio né disparo o cronômetro e aí sim depois que eu coloquei o cálcio que é o segundo reagente o fator 11 vai ativar o fator 9 o fator 9 junto com o fator 8 ativado vão ativar o fator 10 junto com o fator 10 ativado junto com o fator 5 ativado vai converter a protrombina em trombina e a trombina converte o fibrinogênio em fibrina né então aqui a reação acontece em duas etapas nessa primeira etapa quando eu coloco a cefalina mais o ativador vem até ativo o fator 12 o fator 12 ativo o fator 11 só que aí o fator 11 parou ali ficou ativado mas ele não consegue terminar a reação é quando eu coloco o cálcio que é o cofator importante né pro resto da cascata aí o resto se desenvolve né o fator 11 ativa o fator 9 junto com o fator 8 ativado vai ativar o fator 10 que junto com o fator 5 ativado converte a protrombina em trombina e a trombina converte o fibrinogênio em fibrina né então essa via aqui ela é maior mais longa do que a do TAP por isso que demora mais tempo pra fibrina ser formada falando dessa desse sistema de ativação por contato né é uma informação que eu trouxe pra vocês aqui importante que não é todo mundo que fala né a gente nem aprende isso na graduação direito né então o que que é essa ativação por contato do fator 12 né então quando tem uma superfície carregada negativamente no nosso corpo né lá no sangue né e aí o que que é essa superfície carregada negativamente né pode ser naturalmente tem um colágeno tem um polifosfato plaquetário que é quando tem a lesão tessidual né as plaquetas vão expor né esse polifosfato plaquetário pra ativar a cascata da coagulação e in vitro a gente pode simular isso no laboratório utilizando sílica pode utilizar o caolin que é que vem da argila branca ou ácido elágico né então esses é esses ativadores né que estão lá dentro do reagente é eles que vão dar o pontapé inicial porque eles têm uma superfície carregada negativamente né e aí então essa superfície carregada negativamente vai fazer o que vai ativar o fator 12 né então o fator 12 é ativado por contato com essa superfície né então essa é a ativação uma vez que o fator 12 foi ativado ele vai converter né a pré-calicreína em calicreína que é uma enzima também é o zimogênio que está presente no nosso sangue que fica ali junto com o sininogênio de alto peso molecular né e acontece a reação dessa conversão então o fator 12 converte a pré-calicreína em calicreína por sua vez a calicreína a calicreína ela é usada para fazer lá a bradicinina também né ela também está envolvida na na inflamação a calicreína que foi convertida ela ajuda na conversão de mais fator 12 então é uma via de retroalimentação aqui né o fator 12 ativado converte a pré-calicreína em calicreína o sininogênio atua como um cofator para essa reação acontecer e a calicreína volta lá e ativa mais fator 12 né potencializando essa ativação de fator 12 o fator 12 também ativa o fator 11 né então o fator 11 vai ser ativado pelo fator 12 ativado que vai desencadear em toda aquela ativação da via intrínseca né então essa via de ativação por contato é isso aqui essa superfície carregada negativamente que lá no reagente do kit vai ter ou sílica ou caolin ou ácido elástico que vai simular isso né como se fosse no nosso corpo para o fator 12 ser ativado então o pontapé da via de ativação aqui lá no TAP no TTPA da via intrínseca vai ser a ativação do fator 12 por esse contato e aí o resto daquela ativação acontece isso é informação importante nunca tinha visto desse jeito em qualquer outro lugar então já dá um joinha aqui porque isso merece bom e por que que a gente chama de tromboplastina parcial porque aquele reagente que a gente coloca lá que eu falei cefalina ele não tem fator tessidual então somente fosfolipídios e aí então naquele reagente a gente tem lá uma cefalina que é fonte de fosfolipídios e tem também o ativador mas ele não tem o fator tessidual por isso que é uma tromboplastina parcial lá no TAP a gente colocou a tromboplastina também mas ela tinha o fator tessidual para desencadear a ativação do fator 7 se eu colocasse o fator tessidual aqui eu ativaria também o fator 7 e aí a gente nunca saberia se o que causou ali a alteração foi a ativação do fator 7 ou ativação do fator 12 né porque cada um vai iniciar uma via diferente então é um reagente que não tem o fator tessidual por isso que chama tromboplastina parcial e é ativada por quê porque tem um agente de contato que vai ativar o fator 12 que pode ser o caulinha sílica ou ácido elástico esses são os três mais utilizados nos reagentes de laboratório né então aí mais uma vez você descobrindo por que que o ttpa chama ttpa né qual que é o valor de referência né então a gente indivíduos saudáveis esse tempo pode variar de 25 a 37 segundos né aquele tempo entre a adição do cloreto de cálcio até a formação do coágulo e em crianças até 6 meses de idade esse valor pode ser até 35% mais longo fisiologicamente né então em recém-nascidos bebezinhos menos de 6 meses esse valor pode variar de 25 a 47 segundos que tá dentro do valor de referência né e aí depois dos 6 meses o bebê já consegue ter um valor próximo aos valores de adultos né então é só pra crianças menores de 6 meses bom além disso né além do tempo que é liberado lá no TTPA tem também a razão né o ratio né o ratio e aí nesse caso como que a gente calcula a gente divide o tempo do paciente né o que deu lá 30 segundos 35 segundos dividido por um tempo normal que foi daquele plasma de referência que a gente fez lá atrás né fez aquele pool de plasma ou usou o plasma controle normal do da empresa né então a gente faz essa divisão entre os dois e o valor de referência fica entre 0,8 e 1,2 né então uma razão maior do que isso indicaria também aí um problema de coagulação do paciente né então a gente tem que ter o tempo do paciente e aquele tempo normal lá do plasma de referência né por isso que ele é importante tanto para o TAP quanto para o TTPA bom as indicações para o TTPA são o que pré-operatório né monitoramento de tratamento com a heparina não fracionada então quando o paciente está fazendo uso de heparina não fracionada ela vai ele vai ter que monitorar esse tratamento com o TTPA né não é um tratamento que está sendo muito utilizado mas hoje em dia né mas pode ser que algum paciente precise fazer esse tratamento né e existem também hoje em dia heparinas de baixo peso molecular que não precisa de acompanhamento com o TTPA né então tem que ser a heparina não fracionada e também dá para fazer né uma triagem de distúrbios da coagulação avaliando aí o TTPA juntamente com o TAP né os dois ali geralmente vão andar de mão dadas né mãos dadas então hemofilia A hemofilia B a hemofilia A é a deficiência do fator 8 e a hemofilia B é a deficiência do fator 9 né deficiência de vitamina K também pode alterar é CIVD coagulação intravascular disseminada altera também o TTPA né consome os fatores da coagulação formando coágulos doença de von Willebrand né o fator de von Willebrand é importante para proteger o fator 8 né os dois ficam juntinhos ali então se o paciente não tem o fator de von Willebrand ele não vai coagular direito e doenças hepáticas porque o fígado produz a maioria dos fatores de coagulação né então se o fígado não está funcionando vai ter um problema aí de alteração nos resultados e aí a gente entra então na interpretação quando eu encontro um TAP prolongado mais um TTPA normal o que pode ser deficiência né do fator 7 pode ser uma deficiência leve uma deficiência grave e pode ser que o paciente esteja em uso daqueles antagonistas de vitamina K né como a vafarina marevan né então é às vezes o médico já sabe disso o paciente também né e aí deu prolongado o médico só está querendo fazer aquele monitoramento e aí vai dar somente o TAP prolongado só que aqui tem um detalhe né o uso prolongado desse anticoagulante né de oral ele ao longo do tempo ele pode também começar a alterar o TTPA porque a vitamina K tem também atuação em alguns fatores da via intrínseca né não somente o fator 7 então pode ser que se o paciente estiver usando a vafarina por muito tempo comece também a alterar o TTPA né então via de regra a gente fala que altera o TAP mas pode ser que um paciente usando aí por muito tempo esses AVKs também prolongue o TTPA então fica esse asterisco aí bom se eu tenho um TAP normal mas um TTPA prolongado o que pode ser deficiência de fatores né principalmente o fator 12 que era pra ser 1 né fator 12 e 11 não é 12 e 12 12 e 11 hemofilias nas hemofilias se for a deficiência do fator 8 hemofilia B deficiência do fator 9 são doenças hereditárias genéticas que a pessoa já vai nascer sem esses fatores ou com produção bem baixa deles né doença de von e lebran também né tem uma alteração do fator de von e lebran muito importante tanto pra agregação plaquetária quanto pra proteger o fator 8 né e uso de heparina não fracionada como eu falei pra vocês né a heparina não fracionada altera a a função né da dos fatores da coagulação e tem também o inibidor do fator 8 né que é um anticorpo que o paciente desenvolve que vai se ligar justamente no fator 8 impedindo a coagulação então aqui é uma doença adquirida a gente chama né popularmente né talvez erroneamente de hemofilia adquirida né que é quando tem um anticorpo é uma doença autoimune que o anticorpo começa a se ligar no fator 8 e não deixa com que ele seja utilizado né e parece uma hemofilia mas é por causa de um anticorpo que está bloqueando a ação do fator 8 e tem também o inibidor do fator 9 né bom mas aí se eu tenho tanto o TAP quanto o TTPA prolongado o que pode ser deficiência de fatores da coagulação principalmente o da via comum né fator 10 fator 5 protrombina né e e fibrinogênio que é o fibrinogênio entraria aqui na afibrinogenemia quando o corpo não produz fibrinogênio ou na hipofibrinogenemia quando o corpo produz fibrinogênio mas numa quantidade menor lembra que o fibrinogênio sem fibrinogênio não tem fibrina né então o fibrinogênio é muito importante é uma proteína plasmática que vai ser clivada pela trombina mas se a trombina não tiver o fibrinogênio para clivar não vai produzir a fibrina então pacientes que tem uma quantidade de fibrinogênio diminuída ou ausente vão ter prolongamento tanto do TAP quanto do TTPA presença de inibidores dos fatores inibidores são aqueles anticorpos que vão se ligar em fatores específicos por causa de alguma doença autoimune e eles vão impedir a coagulação doenças hepáticas por causa da produção dos fatores que acontecem no fígado então o fígado doente não vai conseguir produzir os fatores da maneira correta e CIVD coagulação intravascular disseminada então a CIVD tem dois momentos o primeiro momento é uma grande produção de coágulos de trombos e para fazer esses trombos há consumo dos fatores da coagulação e aí consome consome tantos que o corpo não consegue dar conta de repor tudo isso que foi consumido e aí ele passa de um quadro de produção de trombos para um quadro de hemorragia porque não tem mais os coágulos os fatores da coagulação para impedir o sangramento então ele consome demais e depois falta e ele sangra então é um quadro bem grave que é desencadeado muitas vezes por infecções bacterianas está associado também a sepse então esse é quando os dois dão prolongados e é sempre importante também a gente fazer uma avaliação de TAP-TTPA avaliando junto com as plaquetas as plaquetas fazem parte da amostasia primária elas não são avaliadas por TAP-TTPA então é possível que eu tenha um paciente que eu tenha um TAP-TTPA normal com sangramento sim se as plaquetas estiverem baixas abaixo de 100 mil 50 mil ele pode sangrar tendo todos os fatores da coagulação mas ele já é um problema de não estar formando ali o tampão plaquetário por outro lado também eu posso ter TAP-TTPA prolongado e a quantidade de plaquetas normais então a gente sempre avalia a quantidade de plaquetas em conjunto para saber o que esse paciente tem bom pessoal era isso espero que vocês tenham gostado deixe aqui qualquer dúvida nos comentários não esqueça de me seguir aqui porque agora eu vou ficar colocando mais aulas aqui para a gente para vocês completas bem detalhadas para vocês estudarem para graduação para prova de mestrado para residência concurso e é isso dá um like aí já para reforçar aqui meu trabalho para mais pessoas verem se essa aula e é isso a gente se vê numa próxima oportunidade tchau tchau